E hoje eu vim até o Aras Tuiuti, aqui na cidade de Tuiuti, em São Paulo, para conhecer de perto o BYD U1 Pro, lançamento da marca aqui no Brasil, que você pode chamá-lo também de SUV do Dolphin. E eu vou mostrar para você todos os detalhes deste carro e também levamos ele para a pista para poder acelerar e sentir um pouco da dinâmica do carro aqui neste dia. Então, vem comigo conhecer o nosso BYD U1 Pro, lançamento da marca aqui no Brasil. Muito bem, começando aqui pela dianteira do nosso BYD U1 Pro, nós temos aqui faróis que são totalmente em LED, que tem o BYD Tech, e nós não temos aqui o farol de neblina, isso porque o próprio conjunto de faróis se encarrega de fazer este trabalho para você. Temos aqui no para-choque os sensores dianteiros, temos aqui esses dois nichos, aqui que são da grade de arrefecimento do carro, e temos aqui uma câmera dianteira, já que este carro tem o sistema de câmera 360. Chegando aqui na lateral, nós temos rodas de liga leve, um desenho bastante bonito desta roda aqui, deixa eu ver o tamanho dela, Aro 17, desenho bem bonito, eu achei. Aqui, aquele plástico que envolve os paralamas de todo o SUV. Temos aqui o badzinho BYD Design, e aqui no retrovisor, nós temos o farol, o retrovisor com repetidor de seta, com a câmera aqui também, e o NFC, que na verdade, esse sistema NFC, você tem a possibilidade de, quando você compra o seu BYD, ele vem com um cartão para você encostar aqui. Mas você também pode instalar um aplicativo no seu telefone celular, e aí você pega o celular e pronto, toca aqui, e você já faz a abertura do carro de forma muito prática. Isso é bem legal. Aqui, olha, a lateral do nosso BYD e o One Pro, você nota aqui, né, esses elementos, aqui na parte de baixo, pintados na cor do carro, tá, com esses detalhezinhos. Aqui nós temos a roda traseira dele, que tem também o freio a disco, e aqui, a traseira do nosso One Pro. Você nota que a lanterna tem uma semelhança muito grande com o Dolphin, né? E aqui nós temos o nome do carro, BYD One Pro, BYD aqui, temos a câmera de estacionamento traseira aqui, o porta-placas, e aqui o para-choque dele, que também abriga os sensores. Aqui fica a luz de ré, e aqui fica a luz traseira de neblina, que você sabe muito bem que deve utilizá-la somente em situações de neblina. Vamos abrir aqui o porta-malas do One Pro. O porta-malas dele tem 250 litros de capacidade, e é um porta-malas modesto, tá, porta-malas pequenininho, eu achei. Tem aí a mesma capacidade de um Peugeot 208, e aqui nós temos o Step, que é de uso temporário. O que é curioso, né, porque normalmente os BYD não vêm com o Step, mas aqui nós temos, não temos o kit de reparo, temos o Step de uso temporário com roda de aço, tá? Temos aqui lâmpadas para iluminar o compartimento, e aqui você vê a parte de dentro da tampa do porta-malas, todo aqui com plástico, né? Acabamento muito bem feito. Vamos agora aqui para dentro do carro, mas antes disso, deixa eu te mostrar o motor do BYD One Pro, para falar também dos números dele. Falando aqui do motor do nosso BYD One Pro, nós temos este conjunto aqui, que vai te entregar 177 cavalos de potência e 290 Nm de torque. O que que significa isso? Algo em torno de 29,5 kgfm, tá? O número corrigido tá aqui, com a conta certinha, tá bom? Obviamente não temos aqui a manta acústica, porque não há necessidade, e temos aqui para abertura a varetinha. Mas tem um detalhe legal, aqui, ó, você não tem aquela chavinha que você tem que apertar para abrir o capô. Basta você puxar duas vezes a alavanca lá de dentro, e o capô já tem a abertura dele. Então você puxa uma, puxa duas, e aí você só vem, sobe o capô, coloca a varetinha, e pronto, tá resolvido. Agora, vamos lá para dentro, que eu quero te mostrar o espaço interno do carro. Chegando aqui na parte de trás do nosso One Pro, vamos falar do acabamento aqui da porta. Plástico rígido. Aqui você tem, é um plástico também, não tem toque macio, mas ele tem um toque bem acetinado aqui, é bem legal. Temos essa maçaneta na cor prata. Temos aqui o botão do vidro elétrico traseiro, que é de abertura automática, né? Um toque, e também o botão é retroiluminado. E aqui você tem o revestimento todo em couro, tá? Essa parte aqui é totalmente em couro. Temos aqui porta-garrafas também. E aí, então, nós temos aqui os bancos traseiros do One Pro. Esse tecido mais claro, né? Que a BYD gosta de colocar. E tá bonito, viu? Mas tá bonito. Tenho que te falar. Temos aqui 2,62m de entre-eixos. Como você bem sabe, eu tenho 1,90m de altura, o banco dianteiro está ajustado para mim. E olha, temos aqui um bom espaço. E um detalhe, né? Normalmente em carros elétricos, como as baterias ficam no assoalho, normalmente você fica numa posição ou mais elevada ou com as pernas muito elevadas aqui, os joelhos, né? E você nota que aqui isso acontece também, mas não acontece tanto. Então, nota-se que a tecnologia também está evoluindo, o que é muito bom. Deixa eu mostrar aqui. Temos os encostos de cabeça traseiro, cintos de segurança, ISOFIX, tudo o que você precisa. E aqui temos um apoio-abraço com porta-copos. Temos aqui luzinhas, tá? Que basta você tocar. E temos também as famosas alças aqui. As famosas alças do palavrão. E aqui, aquela abertura, né? Característica dos BYD, já que o banco dianteiro ele é interiço. E aqui atrás, bem, aqui atrás nós temos somente duas tomadas USB. Uma do tipo A e uma do tipo C. Não temos aqui saída de ar. Podia ter, né? Tudo bem, no U1 Plus tem. Essa daqui é para ser uma versão de entrada em relação ao U1 Plus. Mas poderia ter a saída de ar aqui. Também o habitáculo do carro é um habitáculo relativamente pequeno, né? Então, o ar que vem lá da frente vai suprir o pessoal aqui. Mas seria legal se tivesse aqui as saídas de ar. Agora, vamos lá para frente que eu quero te mostrar o painel do carro. É claro que antes de te mostrar o painel dele, nós vamos falar aqui do acabamento da porta, né? Aqui sim nós temos toque macio, tá? O revestimento não é couro. É borracha, mas ó, você nota que tem aqui a costura, né? Que é bem legal aqui. O mesmo toque acetinado que você tem lá na parte de trás. A maçaneta aqui e aqui nós temos retrovisores. Aqui o botão de rebatimento, o ajuste dos retrovisores, central de trava das portas, os quatro vidros elétricos com a função de trava dos vidros traseiros. Aqui, repetindo a porta traseira, couro todo acolchoado. Porta garrafas e porta objetos, tá? Com plástico aqui. Parecia até um acetinado aqui, mas não é não. Então, é plástico e aqui o banco dianteiro do nosso BYD U1 Pro. Tá aqui ó, pra você ver. Temos aqui os ajustes elétricos dele, tá? De encosto, de distância do banco, de inclinação não temos. E temos aqui o ajuste de altura, tá? Tá tudo aqui pra você mexer. E agora sim, vamos falar do interior, aqui do painel do nosso U1 Pro, toque macio, em toda a sua extensão. E isso é legal. Aqui o mesmo acabamento da porta, ó, você vê que se conectam, né? Então tem uma linha de design bastante bonita. A famosa central multimídia que, obviamente, rotaciona, tá? E também tem aqui Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, tá? Pra você rotacionar a tela, basta você tocar aqui neste asterisco e pronto, a tela rotaciona, tá? Uma tela muito rápida, utiliza sistema Android, né? Então aqui uma tela bastante rápida, funciona super bem. Tem todos os detalhes que você precisa. Tem também aqui a função de karaokê, tem a função arcade e tem a BWD Store, onde você pode pegar aplicativos para colocar aqui na sua central multimídia. Aqui o retrovisor não é eletrocrômico, tá? E aqui nós temos luzinhas nos parasóis, aqui no espelhinho do parasol, tanto do passageiro quanto aqui do motorista, tá? Tudo aqui funcionando super bem. Aqui nós temos as saídas de ar, carregamento por indução. E olha que legal esse carregamento aqui, porque aqui é um tecido que parece uma camurça, ou suede, ou alcântara, como você quiser chamar. E aí ele já inicia o carregamento sem fio, tá? Basta colocar o seu telefone por aqui. Aqui nós temos a alavanca do câmbio, que ela lembra bastante um diamante, né? Para você mudar as marchas, você aperta aqui e leva a alavanca para frente, ele vai para ré, leva para trás, ele vai fazer o drive. E para o P, é só apertar aqui na parte de cima. O botão para você ligar o carro, controle de tração de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico com a função auto-hold. Aqui os modos do carro, né? Standard, high e somente os dois, standard e high, tá? E aqui você tem o modo, aí você tem eco, normal e esporte, tá? Desembaçador do ouvido dianteiro, para você ligar e desligar o sistema do ar-condicionado. E aqui botão da multimídia, aumentar volume e desligar o som, além do botão do pisca-alerta. Aqui dois porta-copos, aqui temos pequeno baúzinho, pequeno? É um pequeno baúzinho, bem pequenininho mesmo, tá? Mas é o suficiente para você levar as suas quinquilharias, que a gente sempre costuma levar no carro, né? E vamos então chegar aqui ao volante dele, que tem, ó, ajuste de altura e também de profundidade. Tudo isso te ajuda a encontrar uma excelente posição de dirigir, tá? Aqui nós vamos ter no volante, botão para você adiantar e retroceder a faixa musical que você está ouvindo. E aqui o botão de volume, tá? E quando você clica nele, ele muta, ó. Você vai ver lá, áudio silenciado, tá? E aqui você tem, para você chamar o seu assistente pessoal, ok? Google e aí Siri, enfim. Atendimento telefônico e aqui o menu do painel ali, que eu já vou te mostrar. Deste lado aqui, nós temos os controles, os comandos do controle de velocidade de cruzeiro, tá? Que não é adaptativo. Aqui você tem este daqui, que você vai mexendo o menu ali no painel. E aqui as câmeras do carro, ó. Clicou aqui, ele já abre as câmeras, né? Você vê aqui o todo que está aqui atrás de mim. Aqui o carro e aí você tem a vista dianteira, a vista lateral, né? As duas vistas laterais aqui. Curioso, né? Ele deixa a câmera virada, né? É interessante isso, eu nunca tinha reparado, para te falar bem a verdade. E aqui o 3D. No 3D, olha só. Maturidade zero para mexer nesse negócio aqui, porque a gente acaba sempre olhando, né? Então, ó, está passando ali o rapaz e ele vai fazendo ali todo o jogo de câmeras do carro. Isso é bem legal. Aqui você tem as definições, né? E tudo mais. Enfim, eu não vou explicar a central multimídia, porque tem muita coisa, tá? Então, quando você comprar o seu BYU-ID, você obviamente vai ter a entrega técnica e aí você vai ter uma explicação. Senão o vídeo vai ficar muito longo também, tá? Temos aqui acendimento automático dos faróis. Cadê o foco? Pegou aqui. Acendimento automático dos faróis. E nós não temos o limpador de para-brisas automático, tá? Aqui esse botão não faz nada. E aqui este botão vai te dar trip A e trip B ali no painel, tá? Você vê aqui que tem esse reloginho aqui com pista. Basta você clicar aqui. Muito bem, com o volante já totalmente apresentado, vamos falar aqui do painel, né? O painel dele, como eu te falei, é um painel totalmente em LED, né? TFT. E tem esse detalhezinho aqui que eu gostei, viu? Particularmente eu curti essa construção do painel. E aí, ó. Lembra esse botão aqui que eu falei? Então, você vem com ele aqui clicando e você tem TPMS dos pneus. Tem o tempo de condução e velocidade média, tem aqui a bateria, a quilometragem, né? Via litros, ou melhor, kilowatt-hora para cada 100 quilômetros. Aqui o cumulativo. E aqui voltamos então para o TPMS. É um painel bastante simples do carro, tá? E aqui neste botão você vai ter esses detalhes aqui. Então, ó, você tem... E você comanda por aqui também, tá? Setinhas. Então, ó, você tem o limitador de velocidade que está desligado. Aqui o estilo do painel, simples ou clássico. Aqui ele está no simples. Vamos passar para o clássico para você ver. Aí você vê que ele faz os mostradores redondinhos, tá? Temos aqui para você ligar o ar-condicionado do carro. Na verdade, aqui é ajustar a temperatura. E aqui você liga o ar-condicionado, tá? Liga e desliga. E isso é legal porque como o ar-condicionado fica na central multimídia, coisa que particularmente eu não gosto, você tem aqui o botão físico que não tira a sua tensão do volante. E você ainda não precisa tirar a mão do volante. Melhor do que isso, né? Então, é muito legal. Voltemos aqui então para o nosso painel. Aqui as mensagens, né? Veículo em boas condições. E aqui o temporizador, que é aquele recurso que você pode utilizar para fazer o 0 a 100 do carro. Ele vai marcar o tempo aqui. E é bem legal para mostrar para o seu coleguinha que tem o Celta 1.0 que fala que anda mais do que um elétrico. Mostrar para ele que não, não é bem por aí, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Aproveitar que nós já estamos com o nosso BYD U1 Pro apresentado. Vamos para a pista, acelerar este carro. E aí eu vou te contar um pouquinho do que eu achei dele andando, porque sim, este carro promete. Muito bem, estamos aqui no Aras Tuyuti, agora andando no nosso U1 Pro. Primeira volta de reconhecimento, aquela volta tranquilinha aqui na pista. E para conhecer a dinâmica do carro, né? Como eu falei, ele tem 177 cavalos de potência, 290 Nm de torque. O que dá aí uma média de uns 29,5 kgfm. O número está corrigidinho aqui embaixo para você. Carro que, tecnicamente, é o SUV do Dolphin, né? Não muda muito a dinâmica. Nós temos aqui uma bateria de 45,1 kWh. E aqui na pista a gente vai sentir a dinâmica do carro. Que já dá para ver que no seu uso cotidiano, tem uma dinâmica bem correta, bem tranquila, né? Porque é um carro bem acertado. B-ID já está sabendo acertar bem os carros aqui. Eu vou esperar o carro da frente abrir um pouquinho para poder chamar no acelerador. E olha, puxa legal aqui. O Zara acende ele na casa do 7.9. Carro também que freia legal. Freia disco nas quatro rodas, o que é importante também para a questão de regeneração de energia. É claro que o teste completo com o dia a dia na cidade, você vai ver quando tiver com o carro na mão. Mas aqui é legal para a gente ter uma prévia, até do que esse carro é capaz de fazer. Aqui na pista do Aras Tuyuti. Então, dá para entender que a dinâmica do carro é boa. Bom de suspensão. Não aderna tanto, embora seja um SUV. Tem uma altura maior em relação ao solo. Isso é um ponto bem legal. Calma. Você vê que o carro aderna muito pouco nas curvas. Isso é um ponto legal. Fiz a 80 por hora praticamente. Então, dá para ter uma boa noção de que o carro vai te atender aí também com segurança. Aquele carro que não dobra tanto nas curvas. Isso é bem legal. E aí, então, a gente vai terminando essa nossa primeira volta. Como eu tenho direito a três, vamos usar as três voltas. Bom, e a posição de pilotagem aqui do carro, posição de direção, é muito boa. Você tem aqui os bancos que tem ajuste de altura, de distância e também do encosto. E agora sim, com a pista limpa, dá uma aceleradinha aqui para sentir um pouco do carro aqui no Aras Tuyuti. Você vê que o carro é bem preso no chão. permite que você faça até algumas estriculias, dá para dizer. O carro é muito bem acertadinho. Depois do almoço, não é muito bom fazer isso, obviamente, mas dá para sentir que o carro vai muito bem aqui na pista e, consequentemente, ele vai também ir muito bem na cidade, quando você estiver utilizando. Então, um carro que tem, de fato, um bom acerto. Vamos falar de autonomia? Porque a BYD fala em 356 quilômetros de autonomia, isso no ciclo combinado, né? Rodovia e urbano. É óbvio que a gente sabe que a própria BYD divulga perto de 400 quilômetros de autonomia, mas isso no ciclo NEDC, que a gente sabe que é um ciclo chinês e que ele é muito otimista. O nosso Inmetro divulga 250 quilômetros de autonomia, então eu prefiro acreditar que esse carro aqui, 300 quilômetros de autonomia, é um número bem factível para a gente ter aqui no nosso Y1 Pro. Carro gostoso de andar, viu? Curti demais. Curti demais. Vamos chegando ao final aqui da nossa volta. E é isso. Esse daqui é o BYD Y1 Pro. Bom, depois de andar com o carro na pista, o que eu posso dizer para você? Gostei. Gostei. Muito bem acertado esse carro. É claro, é um teste de pista. A gente dá uma forçada aqui, coisa que você não vai fazer na cidade andando. Na cidade o que importa é realmente se essa suspensão aguenta a buraqueira. E isso saberemos assim que o carro estiver na garagem pelos sete dias, onde eu vou poder testar esse carro de verdade para você te falar, inclusive se ele vai fazer os 356 quilômetros de autonomia que a BYD promete, sendo que ele tem autonomia de 400 via NEDC, e nós vamos também mostrar para você se ele chega perto disso ou se não. Beleza? Esse daqui é o BYD Y1 Pro. Espero que você tenha curtido conhecer esse carro melhor. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, me segue nas redes sociais, arroba o Carlos Matos, que eu te aguardo por lá para a gente trocar aquela ideia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E se inscreve aqui no canal.